Lerinha do canal do Dino Feliz Deixa o like aí no vídeo E se inscreva no canal aí do Dino Feliz Lerinha, nesse vídeo aqui Eu vou estar cantando a música Me Namora Então bora lá 3, 2, 1 Já Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com o sorriso seu O seu olhar Fim de novo E contra o meu Meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de me entender Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Pois quando eu saio eu sei que você chora Eu fico em casa só cantando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar o que é lindo que eu sinto por dentro Beleza, isso aqui eu canto agora Abre os braços, vem e me namora Tchau Tchau E aí E aí E aí